Quando as máscaras caem, torna-se até engraçado falar de máscaras psíquicas quando é necessário o uso de máscaras em tempo de pandemia. Veja que a psicanálise é a arte de tirar máscaras, a pandemia é a arte de aprender a usar máscaras, mas como eu quero conversar com você sobre o domínio das máscaras psíquicas, pode ser que eu te deixe meio desconfortável sobre isso. Se você se pergunta qual ser humano que não tem máscaras, pode ser que não encontre um só ser vivente original, ou seja, sem máscaras. Quando Jesus diz que é preciso ter um coração de criança para entrar no seu reinado, ele está convidando a voltar a ser original, sem máscaras. A criança de fato não tem máscaras. Quanto mais criança, mais original, mais verdadeira e ainda não implantou as máscaras. O caminho mais curto pode ser começando pelo domínio das máscaras. Quanto mais você se conhece, mais pode avançar no domínio das máscaras. Depois, inicia o processo que elimina as máscaras que fazem de você uma mentira. As máscaras ofuscam sua imagem verdadeira, a imagem e semelhança de Deus. Já pensou que legal? O escultor talha a madeira, fere a madeira, mas descobre uma bela imagem que mostra para o mundo a sua arte, o seu talento. Se Deus é o seu escultor, a psicanálise pode ser uma ferramenta para descobrir sua imagem original. A leitura da Bíblia, a oração, o desejo de santidade, de perfeiçoamento, também podem ser instrumentos para a descoberta da sua imagem original, que é aquela criança bela que é você. Pense nisso.